Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Bahia pra você. E o portal ecbahia.com fez uma enquete. Você é a favor ou contra a chegada de Marcinho no Bahia? Vamos saber o resultado neste vídeo. Mas antes, claro, você torcedor do Bahia que não está inscrito neste canal, por gentileza, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Estamos chegando a 14 mil inscritos. Então se você não é inscrito, é só clicar aqui, onde está escrito inscrever-se e você vai estar fazendo parte aí da família RK Bahia. Pois em enquete, torcida divide opinião sobre a contratação de Marcinho. Foram 1.910 votos que mostram a opinião da torcida sobre a vinda do lateral direito ao clube. E aqui neste vídeo vamos saber o resultado sobre essa enquete. Você é a favor ou contra a contratação de Marcinho pelo Bahia? E em meio a protestos contrários e favoráveis nas redes sociais, Marcinho assinou o contrato com o Bahia e foi anunciado na segunda-feira, apesar de que já vinha treinando no clube há cerca de uma semana. O ECBahia.com vinha acompanhando o assunto desde as primeiras especulações tomarem conta da internet, sobretudo após o vazamento da imagem do atleta em treinamento no CT, quando apareceu no fundo de uma foto. Desde então, uma enquete foi lançada no ar. Você concorda com a contratação de Marcinho? Foram computados 1.910 votos entre os dias 27 de junho a 3 de agosto, com uma ampla maioria aprovando a chegada do jogador ao clube. Isso mesmo, a maioria está favorável à chegada do lateral. O resultado final foi o seguinte. Sim, 1.418 votos, 74,2%. Não, 492 votos, 25,8%. Está aí, portanto, a torcida do Bahia no geral, uma pesquisa feita pelo ECBahia.com, aprova a chegada de Marcinho ao Bahia e acha que ele dará um resultado positivo na busca do Bahia para o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. E você, meu amigo que está me assistindo aqui, o que você acha? Você é a favor ou contra a chegada de Marcinho ao Bahia? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.